Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de hoje, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1759 de hoje, terça-feira, 18 de outubro de 2011, vamos à lanchefe. Carro de deputado tem 100 multas, paga, é você. 9 milhões de segurados têm direito, aposentado, tabela traz aumento dos benefícios. Câncer mata pai de Jane. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site ConfuChico e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, vamos lá, e o Jornal André Amorim já está lá pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante HidraMais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. HidraMais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AN1090 que o rea sul seu daí. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Kiloé. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Joãozinho e o Facebook Joãozinho chegou ao colégio, aí a Mariazinha taca uma bola de papel na cabeça dele e fala Headshot, significativo na cabeça. Joãozinho pega o livro e taca na cara da Mariazinha e diz Hahaha, Facebook As notícias por favor Rádio Glocal Brasil Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X De notícias até O fim Aê E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia 9 milhões de segurados tem direito Aposentado Tabela Ou melhor Tabela Traz aumento dos benefícios Correção pode ser de 11,7% para quem recebe acima do salário mínimo Reajuste, sobe e teta a previdência para 4.120 reais União deve definir índice já amanhã Detalhes na página 19 do dia Na sessão de AD, na coluna de Regina Rito, na página 47 Grazi está grávida de Cauã e trama da novela das sete será adaptada Nas páginas 30, 31 e 34 Na sessão ataque, dupla Leva décimo ouro em Pans Na página 7, na sessão Rio de Janeiro Ex-coordenador da Lei Seca que atropelou e matou Está foge Nas páginas 20 e 21, na sessão Economia Greve dos Correios Oi e segue não cobram juros para a conta vencida No guia o dia de viagem Cachoeiras, muito verde e gastronomia em Mauá e Penelo Nas páginas 10 e 11, na sessão Rio de Janeiro O dom de restaurante que explodiu Chora e culpa em cruza de gás Nas páginas 4 e 5 Câncer mata pai de Diane Ator que também luta contra a doença Chorou e ficou ao lado da mãe no enterro em Ribeão Preto Internado havia uma semana Reinaldo Cisoto de 72 anos Sofria de câncer no pâncreas e no fígado E teve falência múltipla dos órgãos E mais Médium que tratou pai e filho Diz que ator, Reinaldo Giannichini Tem mais chances de escapar E mais Últimas horas foram cantando e rezando Ao lado de Giannichini Líder religioso Joseph Kony Provocou a morte de dezenas de milhares de pessoas E o sequestro de 20 mil crianças Mais de 20 mil crianças sequestradas E obrigadas a pegar as armas Por este líder religioso Joseph Kony Um autoproclamado profeta Que disse receber ordem diretamente Do Espírito Santo O líder do LRA Conta com uma biografia Que acumula mais morte e destruição Joseph Kony É para os africanos a personificação do mal Desde seus esconderijos Na selva Leva mais de 20 anos Dirigindo o exército de resistência do senhor Dirige um grupo de fanáticos Que busca impor os 10 mandamentos Através do terror Para ele E sequestra os meninos As que fazem escravos sexuais Os meninos que convertem em parte de seu exército Se estima que tem uns 2 mil menores soldados E mutila, viola e mata Aos que se opõem a sua religião Seu sinal de identidade É cortar-lhe os lábios e as orelhas Estatísticas das crianças sequestradas Foram testemunhas de um assassinato 78% Foram presos 68% Receberam um severo de pancamento 63% Forçados a roubar ou a destruir propriedades 58% Forçados a abusar de cadáveres 23% Forçados a atacar um desconhecido 23% Forçados a matar um desconhecido 20% Forçados a matar um soldado inimigo em batalha 15% Forçados a atacar um familiar ou amigo 14% Forçados a matar um familiar ou amigo 8% Cada noite, crianças de idade Compreendidos entre os 3 e os 17 anos Conhecidos como caminhantes noturnos Ou viajantes noturnos Caminham mais de 20 quilômetros Desde o campo de refugiados Até cidades grandes Especialmente o Gulu Para estar a salvo do ERS A situação destas crianças Falando também o tema de vários documentários Como o Stolen Children Crianças roubadas War Dance A dança da guerra Invisible Children Crianças invisíveis Além do mais Existe a campanha de nomes The Name Campaign Cujos voluntários levam uma placa Com o nome de alguma Das milhares Algum dos milhares de crianças Sequestradas em Uganda Para chamar a atenção da opinião pública Barack Obama Anunciou neste mês de outubro Em uma carta ao congresso Que enviará ao redor de 100 militares A Uganda Para apoiar as forças regionais Que lutam contra Joseph Kony Autorizaram um pequeno número de forças de combate Que se revele no centro da África Para remover cone do campo de batalha As tropas dos Estados Unidos Brindaram apoio aos esforços regionais Contra o LRA Mas só forneceram informação Assessoria e assistência E não se enfrentarão ao exército Resistência do senhor A menos que seja necessário Por autodefesa Essas crianças Que ainda sofrem as consequências Destes cruéis ataques Sequestros Matanças Violações Destruição Etc E onde estão os governos? Onde está a igreja católica Com seu poder no mundo Para defender essas crianças? Ou é que acaso está por trás De todo este ato criminoso? E agora As notícias do site O Fuxico Transexual A Yajna faz plástica no rosto E mostra na TV A ex-BBB se submeteu A uma cirurgia plástica Usando uma máscara Usando uma máscara Que mantém a temperatura fria No rosto operado A ex-BBB E transexual A Yajna Aparece no programa super pop Ela se recupera De uma cirurgia plástica no rosto Que segundo ela Teve como finalidade Deixá-la com as feições mais femininas A Yajna Estava na casa De Matheus Massafera Que usou o fato Para ser o reality show No programa de Luciana Gimenez Na rede TV Ontem Segunda-feira Dia 17 Ainda cheia de hematomas A Yajna disse Que vai levar duas semanas Para desinchar o rosto Ela ainda lembrou Que fez o cirurgia Para a mudança de sexo Há três anos Agora vem cá Se a Yajna Acha que tinha afeições masculinas Como ela conseguiu enganar Até o fim Todos Na casa do último Big Brother Brasil Essa pergunta Não é minha Não Essa pergunta É do site É do site mesmo Tá gente É E agora A última do jornal Amém Amorim E a última do jornal Amorim O jornal cheio de notícias Até o fim Wagner Montes revela Que Silvio Santos Lhe deu a perna mecânica Wagner Montes Apresentador do balanço geral Da Record do Rio de Janeiro Revelou que foi Seu ex-patrão Quem pagou sua apótese Entre o estado da vez No quadro Resta 1 Do programa CQC Da Rede Bandeira de Televisão A Bande O deputado estadual E aposentador da Record do Rio de Janeiro Wagner Montes Se emocionou Ao falar da ajuda Que recebeu Por ex-patrão Silvio Santos Na época Que sofreu um acidente Que resultou Na amputação De uma de suas pernas Sembros bom humor Wagner Conhecido por comandar Programas policiais Falou sobre a postura De Silvio Quando soube De seu acidente Ele telefonou Para o hospital A noite toda Até conseguir falar Com ele Ele falou Com meu pai Que é Silvio Segundo Wagner Montes Falou com o pai do Wagner Ele falou Com meu pai E pediu Para avisar Que tudo Que eu precisasse Inclusive a prótese Mais moderna possível Seria pago por ele E assim foi Ficou Isso me deixa Muito feliz Seria eternamente Grato à ajuda Que ele me deu Com o meu pai Muito obrigado Por acompanhar Para a audiência O jornal André Mourinho Edição 1759 De hoje Segunda De hoje Terça-feira 18 de outubro De 2011 Fica por aqui Eu espero Uma vez para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê aqui É o melhor dia A vida pessoal A cobertura Jerical contigo Assim é Abba Pai Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí